Olá, eu sou Edson Rampazzo e no vídeo de hoje vamos falar sobre mitos e verdades. Como saber se tem um espírito me obsediando? Alguns filmes mostram que quando o espírito está nos obsediando, ele fica o tempo todo ao lado da pessoa. É assim mesmo que acontece? Sim, é assim mesmo. Devemos lembrar que o espírito desencarnado não tem que descansar, não tem que dormir, não tem que almoçar, não tem hora de lazer. Ele tem 24 horas do dia para fazer o que ele quiser e o foco do espírito obsessor é prejudicar a pessoa alvo da sua vingança. Ele tem 24 horas para ficar ao lado da pessoa, inspirando, dando sugestões negativas, citando comportamentos para atingir o objetivo dele que é evitar que a pessoa tenha um progresso moral e que estacione. Ele começa devagarzinho, à medida que ele vai ganhando terreno, conquistando espaço, ele fica cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo. E quando atinge o objetivo dele, aí sim que ele fica próximo o tempo todo. Uma outra pergunta é, dor nas costas pode ser um sinal de que tem um espírito obsessor literalmente em cima de mim? Não necessariamente. Essa é uma crendice popular. Quando eu falo que uma pessoa tem dor nas costas, é que ela está com um encosto, está obsediada. Por quê? Dor nas costas é algo chato, que causa incômodo, tira a paciência. E a pessoa fica chata. Então, vamos dizer que ela está sendo obsediada. Mas não, pode ser uma lombalgia, um problema orgânico qualquer, um problema na cervical, na coluna, data pela postura dela errada, talvez carrega muito peso, fica muito tempo em pé, trabalha muito tempo sentada. Isso faz com que ela durma mal, ela prejudica as suas costas, a sua coluna, que vem a dor. Quando ela procura um médico e começa a se tratar, fazendo alongamento, mudando a sua postura, o seu jeito, a dor passa. Se a dor passou, é porque não era uma obsessão. Então, não podemos dizer que dor nas costas é sinal de obsessão. Não, pode ser um sinal, principalmente, de uma doença física. Outra pergunta. Será que um espírito desencarnado pode me machucar fisicamente? Sim. Mas temos que olhar isso aí pelos dois lados, tá? Pro lado bom e pro lado ruim. O espírito protetor, nosso espírito amigo, pode nos ajudar em algum momento grave. Por exemplo, passa muito isso na internet, daqueles quase atropelamentos, em que o carro passa por um milésimo de milímetro da pessoa, e a pessoa leva aquele susto e não sente nada. Pode ser, com certeza, amigo espiritual dela, que deu um empurrãozinho, um pequeno empurrãozinho suficiente para ele não ser atropelado. De ver, às vezes, acidentes graves, como terremotos, que destrói tudo, cai tudo, aí vão lá mexer e sai uma família inteira, viva, sem nenhuma lesão. São várias as situações que o mundo espiritual amigo pode nos ajudar para evitar que tenhamos acidentes. E o contrário também pode acontecer. O espírito obsessor que sabe como manipular a matéria, sabe intervir na matéria, ele pode, sim, machucar uma pessoa. Através de um empurrão, a pessoa acaba caindo, na queda ela caiu no braço, torce no pé, machuca um fêmur, bate a cabeça, entendeu? Ou então um motorista, numa autoestrada, está dirigindo, ele pode fazer com que a pessoa sinta sono, ou que ela se distraia com alguma coisa, e gere um acidente automobilístico. As ferramentas são diversas, e pode acontecer isso daí, né? O que vale é a nossa proteção. A revista Espírita, do Allan Kardec, de 1860, relata vários casos de intervenção dos espíritos sobre a matéria. Tem um capítulo, que é da teoria das manifestações físicas, que mostra um número de casos de intervenção. Um deles que é impressionante, chama a atenção, é de uma casa dita como mal-assombrada, onde o senhor entra, e depois de um tempinho ele leva um soco, ele sente que leva um soco muito forte. Ele olha para os lados, não vê nada, não vê ninguém, sabe que está sozinho, né? Mas sente aquele impacto, e isso é relatado na revista Espírita desse ano, e também em outros meses seguintes desse mesmo ano, tem vários relatos interessantes, sobre a intervenção dos espíritos sobre a matéria, e também sobre manifestações físicas. Um outro ponto também interessante que vem, é a pergunta, existe algum sinal de que estamos sendo obsedeados? Sim, existem sinais, tá? Para um bom observador, ele consegue perceber, porém, tem que ter algum conhecimento da doutrina espírita. Nós não podemos, os leigos não podem, dizer que um simples sinal quer dizer que a pessoa está obsedeada, é a soma de sinais, entendeu? Vamos ver alguns, falta de paciência, tá? A pessoa que sente repentino e intensa irritação, intolerância, né? A pessoa que explode muito fácil, não consegue se controlar, qualquer coisinha quer brigar, perde o controle, como diziam, como dizem, às vezes, a pessoa fica fora de si, sem controle, né? E começa a gesticular, bater, gritar, 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 perde o controle. Também, uma pessoa muito irritada, né? Que se irrita com frequência, aparentemente, tudo que acontece, ele aborrece, tá? É tudo, é o almoço que não está legal, é o carro que está sujo, é o trânsito que é muito intenso, o chefe do trabalho que me irrita, os colegas de trabalho que me irritam, a faculdade não é boa, fiz o curso errado, trabalho num lugar errado, a minha família não me compreende, todo mundo faz tudo errado, se estressa demais com a política ou com o futebol, ao ponto de ficar doente. Então, é muito fácil, são irritações desmedidas. Nós temos que ter um comportamento central, os extremos são sinais de alguma coisa que não está certa, né? Quando a obsessão se acentua, os sinais ficam mais evidentes. Por exemplo, aquela pessoa que fica sempre com o olhar fixo, está com ela assim, ela está olhando para nada, Oi, você está me ouvindo? Ah, desculpa, estava distraída. Aí passa um pouquinho, Oi, você está me ouvindo? Ah, desculpa, foi distraída. Pode ser um sinal de obsessão, assim como tiques, cacuetes, são sinais de cacuetes nervosos. Não é quem tem um tique ou que tem um cacuete e está obsediada. Pode ser um problema oriundo de um estresse, de alguma situação qualquer que levou ela a esse ponto. Procurando um médico, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, faz o tratamento e passa, elimina o problema. Se fez o tratamento e passou, então não era obsessão. Era um problema físico. Pessoas que são muito agitadas, pessoas inquietas, pessoas intranquilas, pessoas que têm medo e desconfiança de tudo, sempre acham que estão sendo perseguidas, acham que todo mundo está contra ela, acham que tudo o que ela faz vai dar errado, só vê um futuro péssimo, terrível, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. Enfim, aquela pessoa altamente pessimista também é um sinal de obsessão. Lembrando de novo, não é um único sintoma, é a soma de sintomas que leva a gente a identificar que pode ser obsessão. Também algumas vezes é problema de saúde. A pessoa que tem dores, principalmente dores de cabeça constante, ela vai ao médico, ao neurologista, faz uma série de exames complexos, exames grandes, exames caros, o médico não tem nada, a parte física dela está perfeita, não tem nenhum problema que pode levar a ter dores de cabeça. É um sintoma de obsessão. Também aquela pessoa que vive tendo um mal-estar generalizado e que a medicina não consegue identificar a causa. Bocejos constantes, a pessoa tem muita sonolência, está sempre cansada, até chamam de preguiçosa, é um sintoma ligado ao estresse, que pode também ser um sintoma ligado à obsessão. pesadelos constantes também é uma outra maneira. Chamar a atenção pode ser um processo de obsessão. Então a pessoa tem que procurar ajuda numa casa espírita e também ajuda médica. Ok, pessoal? No próximo vídeo, vamos falar sobre se os obsessores estão encarnados. Será que inveja, raiva, ciúme, pode ser considerados um tipo de obsessão? Vamos lá então, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho